A festa continuou em Porto Seguro nesse domingo. A cidade se preparou o ano inteiro para receber essa festa, que além de trazer muita alegria aos moradores e foliões, gera emprego e renda para a população. Está dando para tirar um dinheirinho, nós viemos de jeito que é trabalhar aqui, e está dando para se virar um pouquinho. No circuito foram montados estandes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Secretaria de Saúde, para melhor atender o público presente. Aqui nesse estande, a Secretaria de Saúde disponibiliza testes rápidos de HIV, sífilis e hepatite, e também distribui preservativos para os foliões. Foi tudo pensado para garantir a segurança de todos. E por falar em segurança, a Polícia Militar continua com o contingente reforçado para o Carnaval. Nas duas primeiras noites de festa, não houve nenhuma ocorrência na passarela do Descobrimento. Tudo que for possível, nós faremos para que tenhamos o Carnaval de tranquilidade e paz. Todas as entradas do circuito são colocadas policiais militares, estão colocadas policiais militares, com apoio da Guarda Municipal, com detectores de metal fazendo abordagem aos foliões. Isso já inibe a ação de qualquer pessoa que pense em fazer algum tipo de ilícito no circuito, e inibe a presença de armas e garrafas no circuito também. Para levantar o público no segundo dia de Carnaval, a banda Capitão Axé levou o Axé Music para a passarela em comemoração aos 30 anos do Axé. O Carnaval de Porto Seguro segue até o dia 21, com muita música e alegria para os foliões. Carnaval de Porto Seguro é ótimo, gente! É muito bom, de verdade mesmo! Música Música